E aí, galera, beleza? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. A falta de sepulturas nos cemitérios públicos de Santa Bárbara do Oeste é um grande problema. E nós precisamos pensar nisso todos os dias, pois no momento do luto, as famílias ainda precisam pensar nesse detalhe tão importante. Por isso, nós estamos fazendo uma indicação para a Prefeitura para que tenha na cidade um cemitério vertical. Nós sabemos que precisamos desenrolar as vagas em sepulturas nos cemitérios públicos, mas também vai aqui essa ideia de cemitério vertical e também um crematório para que possamos evoluir. Também hoje estamos fazendo um requerimento para a Prefeitura sobre entrega de medicamento de alto custo, que é lamentável a quantidade de reclamações que nós temos da falta destes medicamentos. Para que possamos agir, precisamos dessas informações. Hoje é o dia 730 de mandato, ainda vem muito mais pela frente.